Eu falei de Tawfire Warrior de Warhammer Eu falei de que hoje isso todo mundo Eu lembro que hoje eu já fiz o meu março E a péssima das pessoas Chegou de Tawfire Warrior de Warhammer Eu lembro de que hoje eu estou trabalhando Eu não sei o que não, que é o que é isso Eu sou muito bem 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.